E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais, é isso aí. Bem, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao canal Gaitista RB Show. E estamos aí para mais um review de uma gaita que muita gente quer saber sobre a mesma. É boa, não é? Tem vazamento, não tem? Vale a pena comprar, não vale? E essas e várias outras perguntas responderei nesse review dessa gaita que você já leu o nome aqui, né? É claro. Então, depois da vinheta, bora começar o review da RK20 da Hering. Roda a vinheta! É isso aí, gente. Muita gente pergunta se vale a pena ou não. Então hoje eu vou falar tudo para vocês e mais um pouco sobre essa gaita, beleza? Bora lá então. A RK20 é uma gaita da Hering, né? A marca Hering modelo RK20. Ah, uma curiosidade. Existe uma referência que toda gaita tem. Essa referência é para os vendedores, revendedores, para uma pesquisa mais rápida, né? E tal. Então muita gente me manda e-mail perguntando assim, Ah, Marisleiro, o que você acha da gaita 5632? É eu... 5632? Mas rapaz, o dia que eu soube que gaita é essa, eu te falo o que é. O que eu acho dela, né? A referência não serve para nada para a gente, tá bom? Isso é para facilitar na pesquisa do vendedor, na compra da loja, das gaitas em si e tal. Então essa referência, para a gente, não serve para nada, tá? Por exemplo, a Free Blue, se eu não me engano, é 7020. A referência da RK vai ser que a gente tem dois modelos, né? O modelo preto que eu vou mostrar para vocês, que é a referência RK203. E a outra, que é um outro modelo da RK, que é o RK201, tá bom? Então só para vocês saberem, tá? Para a gente, o que importa é o quê? RK20, Free Blues, Promaster, Manji, que mais? Os modelos da gaita, né? Marine Band e por aí vai, tá bom? Então essa referência só serve para a questão da loja comprar com a fábrica, do vendedor pesquisar, alguma coisa assim. Beleza? Então bora lá. Então a RK da Hering, ela veio num estojinho todo especial, né? Ele é diferente, completamente diferente dos outros estojos, né? Dos cases que a gente compra. É, você já compra, você fala assim, poxa, deve ser uma gaita interessante, né? Então, quando eu for mostrar mais de perto a gaita, quando a gente for desmontar, eu mostro o case direitinho para vocês, tá bom? O estojinho da gaita. Mas é esse daqui, tá? Tudo, né? Estofadinho, gostosinho. E ela vem nessa apresentação, tá bom? Show! Então bora lá. Então a gente tem dois modelos da RK. Esse modelo que eu tenho é o modelo preto, né? A placa preta com bocal prateado, né? Depois eu mostro também, tá pessoal? Pra vocês, tudo direitinho, mas de perto, que aqui o problema do foco é complicado. Bocal. Certo. O outro modelo é este daqui. Vamos ver aqui, ó. Coloca aqui, editor. Que é o modelo o quê? Dourado, né? Se eu não me engano, até o bocal é dourado também. Então essa gaita, o que que eles apostaram? Eles apostaram em fazer o quê? Tá aqui, Hering, né? Posso estar em fazer uma gaita diatônica com o corpo de gaita diatônica, né? Tradicional. Porém, com um bocal de uma gaita cromática, tá? Acertaram? Erraram? Isso aí vai ser de cada um, tá bom? Não cabe a mim falar se errou ou se acertou. Cabe a mim falar se eu gostei ou não. E você vai ouvir o som. Agradou? Vou comprar. Gostei? Gostei, gostei. Não, eu prefiro o bocal tradicional e tal. Ah não, gostei desse bocal aqui ergonômico, né? Igual da gaita cromática e tal. Beleza. Não gostou do som? Não gostou da gaita? Nem vai precisar comprar. Cabe, né, a cada um de nós avaliarmos a gaita ao nosso ver. Ao meu ver, eu achei interessante, tá? Esse bocal ergonômico, né? Achei algo interessante. Interessante, inovador. Tanto é que tem muitos luthiers que estão fazendo gaitas com esse bocal, né? Saindo do tradicional, que é amassado, né? Quase que rente, né? Na placa de vozes e tal. E estão fazendo esses bocais, né? Mais ergonômicos. Ergro, ergonômico, ergonômico. Ergro, ergonômico, ergonômico. Ergonômico. Ergonômico, né? Então tem muito luthier que já está fazendo isso. Você pode procurar luthiers aí, tanto no Instagram, como na internet e tal. Eles estão fazendo esses bocais diferenciados. Então é algo interessante a se pensar. O que é que acontece? Ao meu ver, a RK20 não é uma gaita pra você ter unicamente e exclusivamente em uma tonalidade X. Por que eu digo isso? A RK20, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Isso pode ter mudado e tal. Mas, se eu não me engano, ela só é fabricada em duas tonalidades. Dó maior e Ré maior. Se essa gaita fosse fabricada em todos os tons, é algo a se pensar. Não, gostei do som, gostei da tocabilidade da gaita. Não, eu quero ter em todos os tons. Beleza, show de bola. Agora, o que que acontece? Se você só tem uma gaita que tem duas tonalidades, Dó e Ré, e com um bocal diferente, isso pode meio que atrapalhar você. Então, vamos supor, você tem todas as tonalidades nas gaitas tradicionais, você só tem RK, tem Ré. Toda vez que você for tocar essa gaita, vai dar uma pegadinha, né? Vai sujar um pouquinho a nota quando você for fazer uma passagem longa e tal. Porque o bocal é diferente, o tamanho do orifício é diferente, o formato do bocal é diferente, e isso vai te atrapalhar um pouco. Então, assim, não é uma gaita pra você ter só essa gaita na tonalidade X. Ela é uma gaita pra você ter se você já tem uma outra tonalidade. É, se você já tem nessa tonalidade um outro modelo. Esse é o meu ver, o meu pensar, tá? O modo de pensar. Por exemplo, eu tenho várias gaitas em Dó, né? Eu tenho um gaita em Dó, coube de madeira, coube de plástico, bocadura pesada, leve e tal. E tenho RK. Porque, às vezes, o que eu quero tocar, a RK me traz esse timbre que eu quero, essa velocidade que eu quero, patati e patatá. Entendeu? Mas eu não teria se fosse a minha única gaita. Agora, sim, se você treinar muito, tal, 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 provavelmente não venha sentir diferença também, tá bom, no bocal. O que eu quero dizer com isso, ó. O bocal dela, tá um bocal diferenciado. E é interessante. Mas se você não tem uma prática de tocar muito, toda vez que você pegar nessa gaita, você vai dar uma comidinha. Na hora de botar. Opa, tá? Por quê? Porque essa gaita, ela precisa ter uma embocadura voltada um pouquinho mais pra ela. Ela é uma embocadura mais contraída, mais fechada, pra questão de você não sujar as notas e ter a embocadura da gaita. Não deixar vazar ar, porque o orifício é menor, né? Mais contração na sua embocadura. Então, você precisa dar uma atenção especial e diferenciada pra essa gaita. É a embocadura? É a embocadura um pouquinho mais contraída, tá bom? Vamos ver o som da gaita? É a embocadura um pouquinho mais contraída. O que que acontece? Eu acho muito bacana o som dela. E sem vazamento, claro. Eu ajustaria, eu tenho muita preguiça de ajustar a gaita, mas eu ajustaria uma palheta ou outra aqui, principalmente no orifício 1, soprado. Eu ajustaria. Mas a gaita em si, do jeito que você pega ela de fábrica, tá excelente. O que eu acho legal da RK é o quê? Ela tem um corpo de madeira e o formato dela, toda a construção dela, deixa um som mais abafado. Ela tem um som alto, se você tocar as notas individualmente, pra reconhecimento de som. Ela tem um som alto, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais fechado, mais abafado. É um som alto, mas eu acho muito bacana a tocabilidade. É uma questão, eu sinto uma diferença na embocadura, mas é uma questão de costume, tá? Isso aí você acostuma fácil, fácil. Então, corpo de madeira, que eu tinha esquecido de falar pra vocês, corpo de madeira, bocal diferenciado e o tamanho de uma gaita diatônica. Esse bocal, ele dá sim uma facilitação no deslize, na tocabilidade da gaita. Você consegue deslizar mais facilmente por sua gaita. Então, vamos lá. A afinação dela Tá perfeita Tudo cravadinha Perfeita a afinação Afinação padrão da gaita diatônica também Então assim, é uma gaita que eu acho muito interessante Não é uma gaita Eu ouvi muita gente falar que Nossa, tem vazamento demais Não é verdade Às vezes pode ser Você pega uma gaita aí na loja Que sofreu muito com temperatura Diferença de temperatura Tá muito tempo na loja parada Pode ser Pode ser que venha com vazamento Aí vai ser necessário fazer alguns ajustes Mas se for um vazamento Além de ajuste Aí é defeito da fabricação Você tem todo o direito De trocar de gaita com a fábrica Diretamente com a fábrica Então assim, essa é uma gaita E foi dada uma atenção especial pela fábrica A gente vê aqui que é By the craftsman's hands Então foi feita com uma atenção especial mesmo O pessoal dando lá Os luthiers da herring e tal Então é uma gaita interessante Se ela veio com vazamento Vejo eu que é algo que deve dar uma atenção especial E você deve trocar a gaita Essa gaita não é pra vir com vazamento Às vezes seja necessário algum ajuste de palheta Devido ao transporte Devido a trocas de temperatura Ela vem lá do sul Vai pro nordeste Aí alguém comprou Mandou pro centro-oeste Que centro-oeste que é onde eu tô Calor pra caramba Foi lá pro sudeste do país Então tem uma questão aí De troca de temperatura Que influencia demais Então às vezes um ajuste de palheta Hoje em dia Isso tá sendo muito feito Entre os gaitistas Antigamente não era tanto feito assim Você comprava a gaita E tocava do jeito que a gaita vinha de fábrica Hoje em dia tem muito luthier Muito luthier bom Que vale a pena você mandar a gaita Pra ele ajustar a gaita pra você Ou se é um ajuste rápido Você mesmo fazer o ajuste Pra deixar a gaita um pouquinho melhor Pra você Porque a gaita vem do jeito padrão E isso qualquer gaita Não tô falando da RK não Qualquer gaita Então chega de falatório E agora bora ver a gaita mais próxima Através dos seus olhos mais próximos Beleza? Não esquece galera Me segue aqui nas redes sociais Curso online Black Friday vai estar em desconto Todos os cursos Até o da gaita diatônica também Me segue no Instagram Subscreve aqui no canal Se você não é inscrito Tá bom? E bora ver a gaita aqui mais perto Beleza então galera Bora lá Então estamos aqui O estojo da RK com a gaita em si Não fica aquela coisa batendo Solta lá dentro É bem firme Então protege bem a gaita Ele é grosso Então protege de queda também Tá aqui Hering Hering Harmonicos Show RK20 Tá assim porque já tem muito tempo Que eu tenho essa gaita Show RK Estojinho bem feito Não tem mais nada aqui Ver se eu conseguir abrir com uma mão Que ele é bem duro aqui de abrir Aí consegui Consegui Olha meu cartãozinho de visita Então tá aqui ó Eu acho bem feito o material Tá Estofadinho aqui bem legalzinho Camorcinha Bem legal E Tá aqui a danada RK20 Então uma gaita Com o bocal aqui Inox Né Latãozinho aqui Bacana O bocal igual de gaita cromática Arredondado Sobressalto Né Que tradicional Da Hering Todas as Hering Estão assim atrás Aqui Hering Show Maravilha Corpo De madeira Tá Corpo de madeira Bora lá Pra gente comparar com as outras gaitas Ó Com a gaita Diatônica Né O bocal Tá vendo Ele é pra dentro Né Esse daqui Ele é saltado Tem o sobressalto mesmo Ó Bocal pra fora E bocal pra dentro Então é uma gaita robusta Porém embocadura Já sai disso De embocadura leve Pesada Né Porque é uma Embocadura de gaita cromática Bem diferente Né Uma gaita cromática Aqui Ó Tem uma foto Pro Instagram Se você não me segue No Instagram Está aqui Minhas redes sociais Então ó A gaita cromática Ela tem esse bocal Né Pra fora Esse bocal redondo E a RK20 Veio com esse mesmo Com essa mesma ideia Com esse mesmo pensamento Certo? Então tá aí Beleza então Tá Corpo de madeira Já falei Né O corpo aqui Bora abrir a danada? Vamos lá então Então bora lá Abrir com essa chave Tá bom Parafuso No caso aqui Não é porca Né São dois parafusos Uma fêmea Que vem aqui em cima E o macho Que vem na parte Inferior Tá Tem uma placa de vozes Vamos tirar aqui Aqui e aqui Ela tem Essas duas placas de vozes Né Ela tem no bocal também Pra retirar o bocal Se você quiser Né Que é aqui Aqui E aqui No caso Eu não vou tirar Pra não dar trabalho Aqui Né Não vou Não Eu vou tirar também Pra gente poder ver A gaita inteira mesmo Né Então bora lá Só um minutinho É preso bem Forte aqui Viu Rapaz Ficou força Pra tirar Achei estranho Então tá aqui O bocal dela É interessante Né Não tem lado Os dois lados São iguais Bem bacana Ó A gente vê aqui Realmente É de madeira Gaita Tá É presa Com Um Dois Três Quatro Cinco parafusos Medação Medação Boa dela Notas sopradas Notas aspiradas Vamos abrir também Aqui pra gente ver O corpo dela Como que é Bora lá Show Então tá aqui O corpo da nossa Danada Aqui Ó Bem legal Né Madeirão Mesmo Ele é pintado De preto Ele é de madeira Porém Todo pintado De preto Pra dar o acabamento Da gaita Bem interessante Bem interessante Bem interessante Bem interessante Bem feitinho Show Bem legal Tá aqui Placa de vozes Placa de vozes Tem mistério Igual qualquer uma outra Show Galera É isso aí Então Tá aí A RK20 Preta Né Modelo RK203 Toda desmontada Pra vocês verem Aqui Como que é A gaita Por dentro Eu achei bem bacana Tem que só ficar de olho Aqui ó Que tudo influencia Né Esse negócio Que fica debaixo Do bocal Tem que tá bem alinhadinho Quando for montar A gaita Porque isso aqui Trabalha com a vedação Também Deve ter outros Intuitos Que eu não sei Mas trabalha com Vedação Com a Fricção Né Do bocal Com a gaita Também Então tem que tomar Bastante cuidado É uma gaita Interessante E aí É aquilo que eu falei Questão de Acostumar Né Com o bocal Da gaita Treinar bastante É uma gaita Bem interessante Eu acho que vale a pena Ter Mas ter Se você já tem Uma outra gaita Nessa tonalidade Uma gaita em dó Uma gaita em ré Né É uma gaita Que Eu particularmente Tocaria bastante Com ela Que Eu achei bem legal Essa questão do bocal O deslizar No bocal É muito interessante Tá Muito interessante Mesmo É isso aí Então espero que vocês Tenham gostado Manda e-mail aí Para lojas Para fábricas Mandarem gaita Para mim Que eu faço Review Dessas gaitas Tá Depois eu posso Até sortear Para vocês Vai ser um prazer Para mim Mas manda e-mail Para eles Manda bastante e-mail Para eles me mandarem Gaita aí Que eu farei Review com maior prazer Fábricas Lojas Tá Seria bem legal Fazer muitos reviews Aí para vocês Abrindo a gaita Mostrando o som dela Várias tonalidades Seria bem legal Tá bom Então um grande abraço E até mais Wow Tchau 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 Tchau